Uma bomba explodiu em um ponto de ônibus no centro de Jerusalém nesta quarta-feira. Fontes médicas israelenses informaram que pelo menos uma mulher morreu e mais de 30 pessoas ficaram feridas. Este parece ser o primeiro atentado à cidade de Jerusalém desde 2004. A explosão aconteceu pouco depois das 15 horas, hora local, e atingiu vários edifícios nas proximidades.